Faz barulho aí, manos e minas! Escuto rap toda hora, 24 por 48 Rap faz a mente, chapa o coco Rap por amor e pelos troco Rap todo dia, o dia todo eu quero mais, ainda é pouco Rap toda hora, 24 por 48 Rap faz a mente, chapa o coco Rap por amor e pelos troco Rap todo dia, o dia todo eu quero mais, ainda é pouco Rap bate forte nas perifas do Brasil Traficando informação, fogo no pavio Vixe, muita treta em cada letra, ser racionais Usar a consciência humana em prol da paz interior Porque todos são manos e minas com foco na missão Vamos que vamos que o som não pode parar O rap é compromisso e tá no ar pra revolucionar A rua é quem? A rua é nós Nosso potencial 3, rap é a voz Brilha sonora do gueto, matéria-prima Cocô no seu radinho de esquina em esquina Hip-hop é fada E primeiramente a filosofia de rua é um elo da corrente No do corduco, facção central Práximo respeitão, rap nacional Rap toda hora, 24 por 48 Rap faz a mente, chapa o coco Rap por amor e pelos trocos Rap todo dia, o dia todo eu quero mais E ainda é pouco Rap toda hora, 24 por 48 Rap faz a mente, chapa o coco Rap por amor e pelos trocos Rap todo dia, o dia todo eu quero mais E ainda é pouco Agora a casa cai, o dois, o dois, não Verbo pesado, relatos da invasão Conexão do morro com o primo da periferia É IAB, ritmo e poesia Rap ainda é protesto, música manifesto Nó na orelha, síntese e inquérito Tem coiência e tá ligado Abastecendo os DJs O rap é fato Mesmo que não goste ou critique o som Aumenta o volume que é rápido Estronto, consequência, lírica, bereta O sol caminho, sentimento, papel e coleta Imagens e melodias, código fatal Arsenal bélico, forte e legal Hip-hop, meu universo Não tem o CEP Meu projeto é nada O meu espaço é rap Rap toda 24 por 48 Rap faz a mente, chapa o coco Rap por amor e pelos trocos Rap todo dia, o dia todo eu quero mais E ainda é pouco Rap toda 24 por 48 Rap faz a mente, chapa o coco Rap por amor e pelos trocos Rap todo dia, o dia todo eu quero mais E ainda é pouco Vai, sabe qual que é net Rap, bate forte nas perifas do Brasil Vai, sabe qual que é net Rap, bate forte nas perifas do Brasil Vai, sabe qual que é net Rap, bate forte nas perifas do Brasil Vai, sabe qual que é net Rap, bate forte nas perifas do Brasil Música